Notícia que acaba de chegar aqui no BG, ó, um caso estranho foi registrado no bairro Santa Helena em Governador Vladares na manhã dessa segunda-feira do que se trata. Alguns pontos de comércio da localidade foram fechados, ó, a motivação pode estar ligada a um crime relacionado a gangues da região, né, a Polícia Militar está atuando e realizando operações para garantir a segurança da população. Uma mulher foi detida, assinou um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e vai responder posteriormente perante justiça. Mas qual o crime que ela cometeu? Eu fiquei curioso agora. Ó, a mulher vai responder um TCO, assinou um TCO e vai responder perante justiça. Qual o crime? O que que é? Eu tô querendo entender aqui, equipe. Isso é o quê? Isso é um toque de recolher? O quê? Aqui em Governador Vladares? É toque de recolher que fala? Aquela ordem pra fechar tudo? É, opa. Vladares? É, eu só posso aplaudir. É isso que você tá vendo aí na imagem aí, ó. Isso não é Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem Porto Alegre, nem Salvador. Falei as grandes capitais, né? Não é nada disso. É uma cidade do interior de Minas. No leste de Minas. Governador Vladares. É, aí. Agora, pra investigar isso, alguém tem que contar pra polícia de onde que veio a ordem, né? Ou, sei lá, se é algum áudio de WhatsApp, alguma coisa de rede social aí, não sei. Eu só tô achando estranho. Olha lá, tudo fechado. Segunda de manhã, olha lá. Eu, hein, misericórdia. Que coisa estranha. A nossa equipe tá apurando isso aí, não tá, ô diretor? É, tem que ouvir alguém da polícia. Tem ninguém da polícia pra falar com a gente aí, não? Sobre isso? Porque a polícia montou a operação. A gente tá vendo a viatura circulando lá, ó. Olha. Alguém tem que falar sobre isso, né? Até pra tranquilizar. A população, aí, já pensou se essa moda pega lá? Negócio de gás fechado, ó. Sei o quê, padaria fechada. Negócio de moda fechada lá, material de construção fechado. E eu, hein? Açougue fechado. Conheça aí, ó. Se é a Raimundo Albergaria, antiga Rua Belo Horizonte. É. Aí. E eu, hein? E eu, hein? E eu, hein?